Verdadeiro ou falso, o corpo humano é composto por mais de 70% de água. Verdadeiro, os anfíbios vivem somente na água. Falso, eles vivem em habitats aquáticos e terrestres. Poliglota é uma pessoa que fala japonês. Falso, é uma pessoa que fala várias línguas. O Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil. Verdadeiro, a luz é a velocidade máxima do universo. Verdadeiro, o piano é um instrumento de sopro. Falso, é um instrumento de cordas percussivas. A feijoada é um prato brasileiro. Verdadeiro.